Música Um empresário que veio do Ceará e em São Paulo soube enxergar uma oportunidade de negócio. José H. Dantas investiu tudo o que tinha no ramo de desentupidoras e há 23 anos se mantém no mercado. Valorizando o cliente, o tipo de serviço que a gente procurando fazer da melhor forma possível, com menor preço. Para você captar o cliente, foi essa a ideia que eu tive de abrir a desentupidora. Um dos equipamentos normalmente utilizados em residências é esse scanner, que permite encontrar a localização exata do encanamento. Assim, a equipe evita quebrar paredes e causar transtornos desnecessários aos clientes. A tranquilidade e eficiência são garantidas. Hoje eu tenho equipamento de ponta, né? Desde um caminhão pequeno para entrar no subsolo, eu tenho um caminhão de 3 metros cubos, de 1 metros cubos, de 2 metros, 3 metros, 15 metros cubos. Tanto combinado como caminhão de vácuo, como caminhão de alta pressão, desentupindo tubulações de meia polegada até 3 metros de diâmetro. Problemas com entupimento podem causar muitos transtornos. Pensando na urgência dos clientes, a empresa oferece atendimento 24 horas. O cliente tem uma emergência, eu peço para ele 30 minutos para estar no local. Servir de qualidade, não quebramos nada. O que puder fazer para não quebrar, a gente não quebra. Temos equipamento para localização de caixa, equipamento de filmagem, para filmar tubulação. O serviço da desentupidora cumpre um papel importante na prevenção de doenças e melhora da qualidade de vida. Quando o cliente liga e nos procura, o problema do cliente também passa a ser um problema nosso. Nós nos preocupamos com a saúde pública, né? E quando a gente pensa em desentupimento, detetização, controle de pragas, limpeza de caixa d'água, isso pode se tornar um problema de saúde pública. A gente está preparado exatamente para quê? Para que isso não aconteça, né? A gente tem especialistas, técnicos especialistas, para atender o cliente com uma expertise e resolver de uma vez por todas todo o problema do cliente.